Olá pessoal, pra gente finalizar aqui sobre o Orlistat, que é o emagrecedor aqui, que impede a absorção de gordura no intestino, eu falei ontem sobre todos os benefícios que ele pode trazer, como utilizar, de que forma utilizar, e por que que não deve utilizar o Orlistat de forma isolada, e aí nós montamos esse kit aqui, com o Supercut. Por quê? O Orlistat, ele impede a absorção de gordura, mas ele não tem ação nenhuma no controle da fome e da sensação de saciedade. Então usando ele junto com o Supercut, você vai inibir o apetite, vai acelerar o metabolismo, acelerar o processo de queima de gordura, que já está armazenada no seu corpo, tá? E vai fazer com que você tenha uma sensação de saciedade melhor. Comendo menos, eliminando a gordura no intestino, aí o processo de emagrecimento, acompanhado de uma dieta de baixa caloria, e a prática de atividade física, ele fica mais fácil. E a gente vai mandar de brinde, esse gel redutor aqui, ó, pra você incluir ele na sua prática de atividade física. Pode utilizar ele com uma cinta ou não, algo que possa você colocar aonde você quer eliminar a gordura, ok? Então, esse kit aqui, vou botar o valor dele, já está disponível no site. Então, eu vou botar o valor dele, já está disponível no site.